O vídeo de hoje é uma resposta a vários pedidos que me fizeram através de mensagem. Pediram-me para eu explicar como é que se faz o teste de cortador e aqui estou eu a explicar, tendo como exemplo uma perna de novilho. Olá meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se gostas destes temas, inscreve-te no canal e se ainda não sabes, todas as sextas-feiras têm um vídeo novo. Por isso, ativa agora o sininho das notificações para ficares a par das novidades. Se gostas do tema de gestão a teleira, eu vou deixar-te aqui o cartão da playlist para tu veres outros vídeos já publicados aqui no canal sobre o tema, ah é verdade, e não te esqueças de fazer o teu like. Conforme te expliquei na introdução, nós vamos fazer o teste do cortador, tendo como exemplo uma perna de novilho. No entanto, este teste também é possível de fazer noutros produtos, como por exemplo bacalhau, salmão ou outros, está bem? Vamos então aqui para o meu computador, para eu te mostrar de início como fazer o teste do cortador. Eu estou aqui com o meu ficheiro de Excel, é uma coisa muito simples como tu podes ver, eu ainda não coloquei fórmulas nenhumas, eu vou colocá-las aqui juntamente contigo, está bem? Ora então, aqui onde diz produto, eu vou colocar o nome, que é a perna de novilho. Muito bem. E que peso é que tem esta minha perna de novilho? Vamos convencionar aqui 25 quilos, está bem? A unidade está em quilos e o preço unitário, vamos ver, 7 euros por quilo, mais coisa, menos coisa. E tu dizes assim, ai mas eu quando vou ao talho e compro perna de novilho isto é bastante mais caro, correto? Só que esta é a perna inteira sem estar desmanchada, está bem? Por isso é que nós estamos a fazer o teste do cortador. Então, muito simples agora, como é que eu sei o preço total desta perna de novilho? Simples assim, vamos fazer a multiplicação de o peso da perna por o preço por quilo. Então vai-nos dar um preço total de 175 euros, está bem? Preços sem IVA. Também de qualquer das formas, olha, ao nível que está a inflação, isto daqui por um mês já deve estar um bocado desatualizado. Adiante. A primeira peça que nós vamos ter aqui na nossa perna de novilho é, por exemplo, o pujadouro. O pujadouro é uma peça grande que é boa para fazer, por exemplo, bifes. Vamos considerar que ela pesa 8 kg, a unidade já está em quilos, está bem? Outra peça muito boa é a alcatra. Esta é mais pequenina, vamos considerar que ela pesa 3,5 kg, está bem? A alcatra já deves conhecer porque ela é utilizada normalmente grilhada para fazer as postas, por exemplo, ou então também pode ser estufada para fazer, por exemplo, a alcatra das quatro riveiras, que é um prato típico açoriano. Temos outra peça que é o ganso. Esta peça do ganso é uma peça limpa, comprida, parece o lombo, mas só parece, porque de resto não tem nada a ver. É uma peça que é bastante rija e, portanto, ela tem que ser estufada. É grande, está bem? Vamos considerar aqui 6 kg de ganso. E depois temos outra peça que é a rabadilha. Rabadilha, rabadilha. A rabadilha é uma peça pequenina, vamos considerar mais ou menos 2,5 kg. Temos o chambão, que no norte é chamado de nispo, que é uma peça bastante, digamos que, intermeada de tecido conjuntivo. O que é que acontece? Quando ela vai a estufar, porque esta peça só dá para estufar, ela fica com aquela camada de gelatina intramuscular que lhe dá aquela suculência tão característica. O chambão é uma peça mais pequena, vamos considerar aqui mais ou menos 1 kg. Está bem? Podia ser mais 2 kg. Pronto. O que é que temos mais na peça de Vitela? Temos os ossos. Quando nós vemos ao talho e pedimos ossos, normalmente as pessoas não nos cobram pelo valor dos ossos. No entanto, o osso acaba por ter um valor comercial. Vamos considerar aqui mais ou menos 3 kg de ossos. Está bem? E depois temos os desperdícios. O que é que são estes desperdícios? Olha, são os couros, são as peles, etc. Desperdícios. Pronto. E aqui de desperdícios vamos considerar mais ou menos 1 kg. Vamos ver se isto está certo? Vamos então aqui somar o peso destas peças todas e vamos confirmar que dá 25 kg por quantidade em kg. Agora, eu tenho aqui uma coluna com percentagens. O que é que isto significa? São a percentagem de peso que corresponde cada peça. Ok? Nós temos que o total tem que dar os 100%, certo? Então, vamos lá fazer os cálculos. E como é que nós colocamos isto? Nós dizemos que esta percentagem vai ser igual aos 8 kg sobre os 25, ok? Ele vai-nos dar 0,32. Isto são 32%. E se eu chegar aqui e colocar 32, ele vai-me assumir, está bem? E eu posso copiar a fórmula para as células do baixo. Sendo que eu devo fixar aqui a célula B15, está bem? Como é que eu fixo? Coloco este símbolo de cifrão atrás da letra para fixar a coluna e atrás do número para fixar a linha, está bem? Vamos então arrastar. Ele calcula tudo de forma automática, está bem? Pronto. Agora, reparem, nós compramos a peça a 7 euros o quilo, mas o preço do mercado não é assim. Quando nós vamos ao talho, nós não encontramos a perna de novilho tão barata. Então, por exemplo, vamos considerar aqui o pujadouro a 12 euros o quilo. Alcatra é um bocadinho mais cara, ok? Por exemplo, a 14. Eu quero isto tudo em euros. Então, vamos lá, euros. Está melhor. O ganso é uma peça mais barata, 6,5 euros, por exemplo, 11 euros para a rabadilha, 7 euros para o chambão, 1,5 euros para os ossos, se eu comprar só ossos no talho, e os desperdícios eu não vou considerar aqui preço. E agora vamos ver, se eu fosse comprar isto ao mercado, quanto é que eu ia pagar por cada peça e quanto é que eu ia pagar no total, está bem? Muito fácil de fazer. Nós vamos multiplicar o preço por quilo de mercado por o peso da peça, está bem? Então, temos que, para o caso do pujadouro, vão ser 96 euros e vamos copiar por aqui abaixo e vai-nos dar estes preços. O somatório, 223 euros. Isto significa que se eu comprasse esta peça no mercado, eu ia pagar 223 euros em vez dos 175. Porquê? Porque há aqui o fator também da mão de obra, certo? E os talhos, eles valorizam mais as peças mais comerciais e desvalorizam as peças que não são tão comerciais, está bem? A seguir, eu tenho esta coluna de percentagens e é a percentagem de quê? De quanto vale a cada peça relativamente ao total. Mais uma vez, temos aqui o total que são os 100%, está bem? E então, nós vamos ver 96 euros comparado com o preço total, que percentagem significa, ok? Significa então 43%. Então, reparem numa coisa. Em termos de peso, o pujadouro representa 32% da perna de novilho. Mas, em termos de valor comercial, esta peça, o pujadouro, representa 43%. Estão a ver? Isto tem a ver com o quê? Com o preço ao que o pujadouro é vendido no mercado. Vou fazer o mesmo que há pouco. Vou fixar aqui a célula, assim, ok? E vou copiar a fórmula, aqui para baixo, e nós vamos ter estes valores, está bem? Vamos agora calcular o preço total ponderado. Isto é, eu quando compro a perna de novilho inteira, eu não estou a ponderar nada. Eu pago os 7 euros por quilo e, portanto, todas as peças me vão sair a 7 euros por quilo. Já sabemos que isso não corresponde à realidade. Já sabemos que 43% da peça vai corresponder a pujadouro, 22% vai corresponder a alcatra e por aí vai. Então, vamos fazer estes cálculos. Utilizando uma regra de três simples, vamos calcular relativamente aos 175 euros, que foi aquilo que eu gastei, quanto é que é o preço total ponderado daquela peça de novilho. Então, vamos aqui e vamos multiplicar esta porcentagem pelo preço total, que é aquilo que eu quero, ok? E então nós temos que, em termos de preço ponderado, o pujadouro tem um valor de 75 euros e 34 cêntimos. Mais uma vez, vou fixar aqui a célula B5. Vou calcular por aqui abaixo. E quando eu somar, repara que me vai dar os 175 euros, que foi aquilo que eu gastei. Vou só pôr aqui um quadradinho. Ah, está mais bonito. Pronto, finalmente, vamos ver o preço unitário ponderado. Isto é, eu paguei 75 euros e 34 pelo pujadouro. Se o pujadouro pesa 8 quilos, os cálculos são muito fáceis de fazer, está bem? Eu vou dividir o preço do pujadouro por o peso, 8 quilos, e ele vai-me dar 9 euros e 42. Isto é, o preço ponderado do pujadouro, está bem? Vamos ver os outros também. Temos aqui que a alcatra vai ficar mais cara, está bem? O que corresponde, de certa forma, isto está proporcional ao preço de mercado, está bem? Aqueles que estão mais baratos aqui ficam mais baratos e os que estão mais caros são mais caros também, está bem? Pronto, este é o teste do cortador. Ele é muito útil na hora do gestor decidir se prefere comprar as peças inteiras, desmanchá-las na sua unidade para fazer o aproveitamento total das mesmas, ou então, se é preferível, comprar apenas aquelas peças que são mais utilizadas. É uma decisão que cabe ao gestor. O que é importante é que o gestor esteja consciente destes cálculos e esteja consciente que, através destas decisões, pode estar a perder dinheiro ou a ganhar dinheiro. Conforme já te disse no início, este tipo de testes pode ser aplicado, por exemplo, ao salmão. Eu, no salmão, eu posso fazer postas, posso fazer filetes, posso aproveitar as cabeças e as espinhas para fazer caldos. Posso fazer este teste também para o bacalhau. Nós sabemos que temos pratos de bacalhau que se servem apenas com o lombo. Temos outros com a posta. Temos outros pratos de bacalhau onde vamos aproveitar aquelas partes mais finas das borbatanas e etc. É muito útil sabermos fazer isto para ver o que é que é mais compensador. Bom, e para ti que ficaste a assistir até ao final, eu acho que tu mereces um bónus. Então, se quiseres fazer o teste do cortador e adaptar os pesos ou as peças ao teu tipo de produto, eu vou-te deixar um link para tu colocares o teu e-mail e eu-te poder enviar de forma gratuita o ficheiro que eu utilizei para fazer este vídeo. Se tiveres alguma dúvida, já sabes, diz-me nos comentários. Diz-me também qual a tua experiência em relação a esta matéria. Já sabes que eu leio todos. Pode não ser hoje, mas eu leio. Não te esqueças também de partilhar este vídeo com os teus amigos nas redes sociais porque isso vai ajudar o YouTube a perceber que este é um conteúdo relevante e vai sugeri-lo a mais pessoas. Ou então não, já sabes. Mas era muito simpático da tua parte. Se quiseres saber mais do meu trabalho, podes consultar o meu site. Vais encontrar informação sobre outros tópicos já falados aqui no canal e podes também ir às minhas redes sociais, o Facebook e Instagram, que eu vou deixar os links todos na descrição do vídeo. Para continuar a explorar mais sobre estes temas, aqui ao lado tens mais duas sugestões de vídeo. Clica numa delas e eu encontro-te já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela tua atenção. Fica bem e até à próxima.